Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. Hoje vamos conversar sobre os projetos do governo federal para melhorar a vida das mulheres rurais. Mas como promover a autonomia econômica dessas mulheres? Quem vai explicar é a coordenadora de organização produtiva, Annaline Sperte. Muito obrigada pela presença. Quais são as principais ações do governo federal para ajudar a vida das mulheres do campo? O governo federal tem investido desde 2003 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Política para Mulheres Rurais da Presidência da República em ações que dialoguem, num primeiro momento, com a efetivação da cidadania das mulheres, do campo e da floresta, a diversidade toda das mulheres rurais, que engloba agricultoras familiares, assentadas na reforma agrária, quilombolas, extrativistas, indígenas e toda a diversidade de segmentos que compõem o universo, digamos, do rural contemporâneo, que é um tema bastante tratado no MDA. Num primeiro momento, então, se trabalha com isso, efetivação de cidadania, assegurar direitos, e, num segundo momento, com o incentivo e a promoção da autonomia econômica, dos direitos econômicos das mulheres. Então, é como? Através de medidas afirmativas e de políticas afirmativas que insiram as mulheres nas políticas de produção, de comercialização, de crédito, desenvolvidas pelo MDA. MDA, entenda-se, MDA-INCRA, que é a autarquia vinculada que trabalha diretamente com a população da reforma agrária. Então, o objetivo máximo com que o Ministério trabalha é promover a autonomia econômica e a igualdade entre homens e mulheres no campo, no rural brasileiro. Digamos que esse é o mote geral, o objetivo geral com que o Ministério tem trabalhado desde 2003 até o presente momento. E como que é feito na prática esse trabalho com as mulheres? Então, nós trabalhamos... Os projetos variam, né? Exato, variam. A gente divide os projetos, as nossas ações, praticamente em dois grandes eixos. Um primeiro eixo, que é esse voltado à cidadania. Então, são políticas e ações de cidadania, aí com especial destaque as políticas de acesso à terra, tanto para a reforma agrária como agricultura familiar, e política de acesso à documentação. Então, isso partiu de uma realidade do campo em que as mulheres, na grande maioria, não possuíam nem documento civil. Então, elas não eram reconhecidas frente ao Estado, né? Sequer outros documentos previdenciários, trabalhistas, né? Além dos civis mesmo, identidade, RG, a documentação básica, digamos, né? E um outro dado, que é o escasso acesso à terra pelas mulheres, né? Então, no campo existe muita tradição da sucessão familiar se dá através do homem, do filho homem. E uma outra situação, que é a maior migração das mulheres jovens para as cidades. Tanto que, se for olhar o dado geral, né? Do campo, as mulheres, mesmo que a escolaridade seja baixa, as mulheres têm um pouco mais de escolaridade do que os homens, porque elas migram mais para as cidades, para estudar e para trabalhar em empregos, praticamente, em grande maioria, domésticos, né? Precários nas grandes cidades, né? Então, considerando isso, as mulheres têm um baixo escasso, o escasso acesso à terra, ao título, né? Ao título de domínio, seja para o lote da reforma agrária, seja para a escritura de terras da agricultura familiar. Então, vendo esse cenário que representa a desigualdade no acesso aos bens, digamos, de primeira necessidade, né? Quando se trata de fomentar a produção rural, você tem que ter acesso à terra. Senão, não tem como, né? Acessar as demais políticas de renda e de autonomia do campo, né? Essas ações são implantadas com esse foco. Exatamente, com esse foco de reduzir a desigualdade no acesso. Então, para o primeiro caso, né? Que, digamos, era o mais emergencial, que era promover a documentação, o acesso às mulheres aos documentos básicos, o Ministério começou a desenvolver um programa que chama Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, né? Esse programa funciona como? É um programa que funciona através de mutirões, então, são mutirões itinerantes em que todos os órgãos vão até as comunidades rurais levar o documento. Então, funciona muito através do Pacto Federativo, né? Porque quem emite carteira de identidade, por exemplo, são os governos de Estado, né? As Secretarias de Justiça dos Governos de Estado. Então, é um programa que funciona muito na transversalidade dos ministérios, né? Com forte envolvimento do Ministério da Justiça por conta da carteira de identidade, com a Caixa Federal por conta do CPF, Caixa Econômica Federal. Ministério da Pesca, que faz a emissão de carteira de pesca. E Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a emissão de carteira de trabalho. E Ministério da Previdência, que faz a emissão de documentos previdenciários, que também é uma dificuldade muito grande das trabalhadoras rurais, né? Acessarem os seus direitos previdenciários por conta de que são asseguradas especiais. E aí tem toda uma legislação e uma série de requisitos que dificultam, ao longo dos anos, o acesso das mulheres aos seus direitos previdenciários. Então, esse conjunto de ministérios e organismos, eles levam esses documentos até as comunidades rurais. de forma gratuita, né? Porque muitos deles são cobrados, algumas taxas, quando vai aos grandes centros. E hoje esse programa conta com unidades móveis, né? Que são chamadas expressa cidadã, que são ônibus adaptados com equipamentos, tudo que é o equipamento necessário para fazer a emissão de documento. Então, desde a máquina fotográfica até uma impressora que imprime a carteira de identidade para o documento sair na hora, né? Esses mutirões acontecem nas áreas rurais, acompanhados de ações educativas, o que a gente chama assim, que são as atividades de formação, né? Sobre a importância da documentação, a importância das ações de cidadania e apresentam as demais políticas públicas para as mulheres rurais. Então, esse trabalho é feito muitas vezes com a parceria entre o governo federal e os governos estaduais. Exatamente. Ele é feito basicamente em cima dessa parceria. É o programa que mais tem, que mais consegue agregar o pacto federativo, assim, né? Que mais consegue agregar estados e governo federal na sua execução. Então, ele tem um comitê gestor nos estados, né? E que esse comitê que determina aonde tem mais necessidade desse programa aí. Porque ele tem um calendário, né? De visita às comunidades, né? Com a unidade móvel. E através desse comitê gestor, no qual participam os governos de estado, o governo federal e movimentos sociais, que representam a demanda das trabalhadoras rurais, é que determinam os territórios prioritários de atendimento desse programa. Então, se não tiver uma forte articulação entre o governo federal e os governos estaduais, o programa, sem dúvida, não consegue cumprir a sua meta e não consegue efetivar o documento em si para as mulheres lá na comunidade rural. Agora, com relação à prevenção da violência contra a mulher do campo, como é que é feito isso? Então, dentro desse programa de documentação, né? Ele também tem nas ações educativas, ações de combate à violência à mulher no campo e na floresta, né? A Secretaria da Presidência da República, a SPM, é quem coordena essa política, né? E o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. De forma geral e específico, as mulheres do campo e da floresta, né? Que tem um fórum, inclusive um fórum nacional, que reúne a diversidade dos movimentos rurais, né? Que dialogam com esse tema, que discute e que tem apresentado trabalhos, né? Diretamente nas comunidades rurais. Então, por dentro do programa de documentação, uma das ações educativas que é desenvolvida nos mutirões é a ação de enfrentamento à violência. Então, muito assim no sentido de explicar o que é violência, as diversas formas de violência que acontecem, né? Na esfera doméstica e também na esfera institucional, na privação de direitos. E como acessar os seus direitos, né? Então, como os áudios que denunciam, o 180, como procurar auxílio, né? No sistema, na rede sócio-assistencial dos estados, junto aos organismos de justiça, a proteção a vítimas de violência e todo, enfim, todas as situações que dialogam com essa situação em que as mulheres se encontram, né? O grande diferencial que trata, quando a gente trata de mulheres rurais, do campo e da floresta, é tratar uma linguagem, né? Acessível ao entendimento delas, à realidade delas e também dialogar com a realidade que estão excluídas dos grandes centros. Então, as políticas chegam de forma mais precária, é mais difícil acessar alguns serviços, né? E alguns serviços disponibilizados pelos organismos públicos, sejam eles da área judicial, como do executivo, né? Políticas de colocar, por exemplo, inserir num circuito de produção ou de comercialização, de geração de renda, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais com que se tem trabalhado. E, a partir desse ano, a gente conseguiu também, dentro do MDA, avançar na transversalidade da pauta da violência. Então, a gente está agora em pleno processo de preparação da primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica, que acontece no fim de abril. E essa conferência traz, como um dos temas, né? Para ser trabalhado pelos extensionistas rurais, o tema da violência. Então, entrar um pouco nessa esfera doméstica, que até então a extensão rural não entrava, né? Dialogava mais com a produção, né? E o produtivo externo, né? Não dentro da unidade familiar. Então, é uma ação que a gente conseguiu efetivar esse ano, está em debate também para a conferência. E já é parte da metodologia utilizada na assistência técnica dentro do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal também. Agora, ainda em 2012, o governo espera firmar outras parcerias estaduais? Em 2011, o MDA avançou com uma política que a gente chama de avançar na institucionalidade das políticas públicas, certo? Porque se de um lado a gente tem o programa de documentação que funciona praticamente com articulação do Governo Federal e governos estaduais, outras ações voltadas à organização produtiva, né? Os direitos econômicos das mulheres, elas ainda estavam muito restritas à ação federal, né? Por exemplo, o incentivo ao acesso ao crédito, ao crédito Pronaf, mulher, específico para as mulheres, ou a assistência técnica e extensão rural especializada para mulheres. eram ações que ainda estavam muito apenas no escopo federal, né? Dependendo do financiamento do MDA ou de uma articulação muito saindo do governo federal para os estados, né? Não necessariamente os governos, mas para movimentos, para organizações não governamentais. Era dessa forma que a política, digamos, descia para os territórios da cidadania, para os territórios rurais. Em 2011, a gente conseguiu efetivar uma parceria com cinco governos de estado, no primeiro momento, numa ideia de trabalhar um projeto piloto, né? Em que a gente trabalha o quê? A institucionalização dessas duas políticas, do programa de documentação e do programa de organização produtiva. Então, os governos estaduais, né? Vão receber um financiamento do MDA para levar essas duas políticas de forma articulada, certo? Para a sua base, para o seu público da agricultura familiar, dentro dos estados. Esses são projetos que, no total, nesses cinco projetos, tem um investimento de 10 milhões de reais, praticamente em torno de 2 milhões para cada governo de estado. A nossa ideia também foi contribuir para o fortalecimento institucional do tema das mulheres rurais, também nos governos do estado. Então, a gente priorizou firmar convênios com secretarias de mulheres nos estados, né? De forma articulada, logicamente, com as áreas de agricultura, desenvolvimento rural e ematérios, para conseguir, né? Ter uma execução de campo que atinja, possibilite atingir as metas propostas para essa parceria. Para 2012, a nossa perspectiva é ampliar em, pelo menos, mais cinco ou dez governos de estado. Para 2012, então, a gente ficaria com em torno de 15 governos, né? Com uma execução mais institucionalizada, com uma política mais institucionalizada do MDA para com os governos de estado. A nossa meta é atingir 100 mil mulheres. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Mais informações no www.mda.gov.br Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.